Vamos dar uma olhada no nosso Reddit, Tazercraft Oficial, porque mano, teve muita arte legal, muita coisa da hora, então vambora, vambora Beleza galera, pra quem não sabe, a gente criou aqui uma página no Reddit, onde vocês podem postar as suas artes, os seus memes, as suas teorias, coisas da lore Então se você não acessou ainda, acesse Tazercraft Oficial lá no Reddit Chayenne, hoje não terá paz, mano, eu espero viu, eu espero que ela não tenha paz mesmo não, que ele não tenha paz né Coitado do Cucurute, mano, hoje a gente vai ter que cometer um ato de terrorismo aqui no servidor E eu já tenho mais ou menos uma ideia do que a gente pode fazer galera, a gente vai ter que destruir alguma coisa da federação hein Vambora É, que o PEC tá desfrutando lá a isla muito bem embaixo d'água né, peraí, o que que é isso aqui? Toma o trompete, vai cara do dia Que porra é essa? Pô, o cara não foi sequestrado? Tá comendo mal O cara tá comendo picanha, tomando sei lá, uma cerveja, uma coca, sei lá o que ele tá tomando E eu aqui, preocupado com o desgraçado, pensando que ele foi sequestrado mano, cês tão de sacanagem comigo velho Olha isso, mó na vida boa, que lugar é esse velho Nossa mano, esse lugar que ele tá aí, tá bom hein, olha esse prato velho Olha o tamanho dessa carne Cê tá maluco Ô federação, cê não quer me sequestrar também não velho? Olha aí mano, o cara tá mó na curtição Desde que eu meto a eles Quem dera hein, quem dera Bom, vamos ver aqui as outras artes Craft is not alone Olha só que da hora essa fanart pelo Leonardo Leo 3 Que da hora Não tenho nada a perder, nós vamos encontrá-los Mike Mano, tio Fit e Mike mano, eu esqueci desse detalhe né O Fit tá com a gente mano, sempre Mas infelizmente o Fit trabalha pra federação Esse é o único porém, eu adoro o Fit, mas ele trabalha pra federação E olha o detalhe que fizeram eu com o moletom do PEC mano, que da hora É galera, ele trabalha pra federação E eu acho que tipo, pra gente criar nosso arco de vilão mano Todo mundo que tem alguma ligação com a federação vai ter que sofrer velho Infelizmente mano, não tem como a gente Enfim, a gente vai ver isso ainda, a gente vai ver isso ainda Tá, é, desenho do neném Olha o neném aí Que lindo mano, que lindo Esse desenho da Leitininho e Charles são bravos Mano, que bonitinho velho Eu adoro esse design que vocês fazem do Richard mano Ah, ele com capacete puto Que massa Que da hora velho O neném, esse é o neném Será que o neném vai entrar hoje galera? Players vs. Jalini É o Walter Bob? Mano, olha esse cucuruto Que assustador velho Selvo Olha esse código Foda Mano, muito da hora Mano, essa frase é até repil né Você tá maluco O que eu disse aqui Eu amo Caraca, eu gostei do detalhe das roupas Que eu tô com a roupinha da prisão da federação O pé que tá com o moletom velho Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho Gostei mano, que da hora Oh velho Ah não mano Agora ferrou hein Depois de ver essa arte aqui mano Agora ferrou velho Só tá eu Nós estamos livres Craft is now alone Caraca mano Que foda Mano, que da hora É galera Craft is now alone Vamos ver esse tiktok aqui Só tem coisa triste Pois é Eu tô quase jurando aqui mano Tá só me lembrando que eu tô sozão aqui na ilha O cara foi laçado pro fundo do mar né velho Olha o nenê Olha o nenê Que gracinha Ah mano Que lindo velho Mano, vocês tão muito talentosos Tá maluco velho Richas Primeiro desenho do Richas e também nesse estilo Mano, que lindo velho Que lindo Que bonitinho Que da hora Que foda Skin do Richas Mas se fosse como o povo imagina ele Feito no celular Mano Caraca O cara fez o Richas O maninho velho Que bonitinho mano Quem fez isso? O Erei Menome Mano, que lindo Caraca Ficou muito bonitinho Olha a chinelinha baiana Mano, será que um dia o Richas vai virar essa pessoinha aqui velho Seria legal hein Se ele tipo evoluísse do ovo Pra um dragãozinho Um maninho Mano, isso é muito da hora Falta a perninha manca Mas tá lindo É a verdade né Falta o detalhe da perninha manca Mas é a outra visão dele Tipo Muitas pessoas imaginam O Richas com a perninha manca Mas tem gente que faz ele sem É... Ah, é uma coisa É... Essa arte aqui me lembrou de um presente Que eu ganhei É... Da Bárbara Que eu vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Olha só que bonitinho que ela fez pra mim velho Um Mike Ovo Ah... Ó o Clean Que bonitinho Ó Mano, que lindo velho Ela fez o Pack Ovo e deu pro Pack E agora tem o Mike Ovo Olha aí Bonitinho né Vambora, vambora É... Olha que da hora Minha primeira contribuição pra esse Reddit Não superei o Pack no de Desfruta ainda Amune Mano, que lindo Oi Reddit Que da hora velho Muito bonitinho Mano, vocês tão postando bastante no Reddit hein Caraca Pensar que a gente criou semana passada Olha o tanto de coisa que já tem Olha isso Mano, que estilo foda Que da hora Esse aqui foi feito por The Orange Juice Mano, que lindo velho Olha só como que ele fez o highlight velho Da camiseta Muito da hora esse estilo hein Me lembrou bastante Your... É Your Name? Me lembrou bastante Your Name Quem já viu esse Anime? Esse filme né É Cucurute Vendo o Pack Que vai tirar o Walter Bob Da prisão Pela um milhão de Uma quagésima vez Que ele tá num carro Gostei, gostei Ai mano Eis que o Pai Fit Abre a Live Taser Craft Chat Pai Muito bom velho Crafts Now Alone Foi uma arte que eu fiz Vamos ver Caraca Mano, isso que vai ser meu wallpaper Eu vou pegar essa imagem E colocar de wallpaper No meu celular velho Olha que da hora Olha os detalhes mano O Pack Eita Caraca E a qualidade tá altíssima ainda hein Olha isso Os detalhes Que da hora Eu curti que o Pack Tem um brochezinho do Creeper E o meu personagem A minha roupinha Tem um brochezinho do Pack Me Mano Vamos ver esse daqui Simplesmente quis desenhar No Well Pack Mano, muito fofinho Mano, os detalhes São os mais legais né Que que isso aqui Direita ou esquerda? Direita Por que direita? Meu Deus Eu sei Não, Priquito 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 Que que foi isso? What the fuck? Não tava esperando isso Tava esperando o vídeo Mó bonitinho Priquito Priquito, mano Priquito Você vende lanche aqui né Lanche, lanche É, lanche Por que que não bota um lanche Com teu nome mano É o lanche do José Aí todo mundo vem comer o José É Não, que é isso? Seu pai é padê? Não, por que? Que eu adoro arroz Que que é a merenda amanhã? A diferença é Que amanhã é biscoito com suco E depois é suco com biscoito E tu, Pivete Tu sente? Sente o que? Ah, lanche Os parros Mas é E se tu fosse prefeito daqui Tu faria o que, mano? Ah, derrubar as escolas Se tu fosse prefeito? E de melhoria pra cidade O que que tu melhoraria? Abre um monte de camarada Isso é o que da vida tu? Mano, que entrevista é essa, velho? Que que tá acontecendo? Coisa mais caótica É o que passei dá Que dá pra ser tu dá Ah, mano Muito bom, velho Vai se ferrar É, uma fanart que eu fiz antes de todo o caos de acontecer Ah, olha aí, mano Esse dia foi lindo, hein? Pac, Mike e Richas comemorando Deitados no trigo No amanhecer O Richas não podia usar mais armadura, né? Porque o Forever colocou o mod do Cosmic Karma Agora dá pra ele ficar sem armadura aparente E, mano, perfeito E olha, tem outro aqui também Caraca, um em cima do outro Da hora Um resquício de paz Mano, lindo, lindo Mas, enfim É, velho Tô ansioso pra ver o Richas Chocado logo, né, velho? Ele é bonitinho o ovinho Mas eu quero ver O que que vai sair daquele ovo, mano? Olha isso Os ovinhos e o gag no meio Irmãos Mano, muito lindinho Eu sou muito no... O que que é isso? Será que é mesmo? Eu sou muito normal O cara loqueando, né, velho? Eu também sou normal Ah, velho Muito bom Jogar umas bombas dentro de um posto E vamos ver o que vai acontecer Olha lá Já foi a primeira, hein? Esse posto tem um quilômetro de fundos Ah, pegou fogo, galera Ai, meu Deus São as bombas Mano, esse TikTok do cara Que fica testando bomba no Gary's Mod É muito bom Quem já viu? Quem já viu? O cara é tipo um killzinho Que ele pega, tipo, umas bombas, tá ligado? Fica jogando um posto Mano, é muito legal, velho Não sei porquê, velho Eu curto muito assistir esses vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau